Então, vamos conversar. Diógenes me incumbiu da missão de vir falar sobre o estágio supervisionado hoje e fazer uma reflexão sobre a questão da pesquisa, né? Qual o papel da pesquisa nesse estágio? E eu trouxe aqui algumas reflexões. Então, o título do trabalho é Estado supervisionado, reflexões sobre a importância da pesquisa. Então, eu vou adiantando que o formato desse trabalho é um formato mais dialogado, digamos assim. Porque eu vou trazer elementos teóricos que respaldem a importância da pesquisa, só que a minha fala vai estar um pouco contaminada, entre aspas, né? Das minhas experiências, do meu lugar enquanto ex-estudante do curso de matemática e do meu atual lugar, né? Enquanto professora. Então, hoje eu supervisiono... Supervisiono não, perdão. Minha sala de aula é campo de estudo para os estágios, né? Então, agora eu estou analisando de outra perspectiva. E antes, né, de iniciar, só um adendo. Como vocês sabem, eu sou professora de matemática, né? E minha sala de aula está aberta para caso alguma dupla, né, queira, esteja precisando de estágio. Então, a gente vê essa questão. Mas, vou falar um pouco sobre a minha experiência do Estado supervisionado. Vocês sabem, né? Eu entrei bem antes que vocês. Eu entrei em 2013. E era outro agrado curricular, diferente da que vocês são agora. E a perspectiva que nós tínhamos de estágio supervisionado era totalmente diferente da que hoje vocês trabalham. Então, assim, a gente via, assim... Inclusive, eu tenho um momento, um texto, meu relatório de estágio para a gente discutir. Então, assim, a gente via essa questão do Estado supervisionado, da insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Mas, assim, era algo muito superficial. A gente não tinha o aprofundamento que vocês têm nessa grade curricular nova. Então, tem muitas coisas que a gente trabalhou em... Assim, em alguns aspectos, né, os meus estágios, eles foram muito em uma dimensão racionalista. De realmente observar a prática e reproduzir. Então, é totalmente diferente da perspectiva que vocês têm hoje. É sobre isso que a gente vai conversar. Qualquer dúvida, algum comentário que vocês tiverem, pode colocar no chat. Em qualquer momento da apresentação que a gente vai discutir, tá certo? Então, para iniciar, eu trouxe aqui um trecho da Lei do Stalin, né? Que é a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. E ela diz o seguinte, ela define o estágio como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular de instituições de educação de ensino superior, ou educação profissional, ensino médio, e da educação especial dos anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade de educação profissional, da educação de jovens e adultos. Então, essa é a lei que regulamenta o estágio subordinado de modo geral. E eu queria que a gente preste a atenção nesse trecho aqui, que ele diz o seguinte, a preparação para o trabalho produtivo de educandos, certo? Então, aqui educando de maneira geral, seja ele um professor, seja ele um engenheiro, seja ele um médico. Então, aqui a gente tem uma perspectiva de maneira geral. Então, o objetivo do trabalho é a pré... Perdão, o objetivo do estágio é a preparação para um trabalho produtivo. Então, digamos assim, é um ensaio, né? É o que é o pré, né? Ao desenvolvimento efetivamente das suas atividades profissionais. E eu convido vocês a refletirem agora, né? Sobre o que é ser professor. Então, ser professor envolve uma rede de complexidade. Não é apenas da aula. Então, assim, existe toda uma compreensão do ambiente escolar, uma compreensão do aluno que a gente está lidando, uma submissão, digamos assim, a uma hierarquia escolar. Hierarquia escolar, eu me refiro assim. Por exemplo, eu que sou professora do estágio, eu tenho que me submeter, né? Às regras que o estágio, o Estado propõe para o desenvolvimento do trabalho docente. Então, eu pergunto, se o estágio é a preparação para o trabalho. E, especificamente, falando na formação de professores. A profissão de professor é algo tão complexo. Como é que a gente pode conceber o estágio somente como vinculado à questão do ensino, né? Vincular à questão da prática de ensino, eu me refiro. Então, o estágio supervisionado, né? Quando a gente vem na perspectiva de formação de professores, ele engloba uma gama de atividades. Se eu estou preparando o meu aluno para um trabalho produtivo, eu não posso fechar ele, digamos assim, só na execução de práticas de ensino. Ele tem que estar inserido naquele ambiente escolar. Entender o trabalho dele também como um investigativo. É uma pesquisa constante. Ele precisa diagnosticar, ele precisa saber as demandas para ele adequar o seu trabalho. Então, quando a gente fala na execução da profissão de professor, a gente não está falando somente em dar aulas. E por que? Muitas vezes o estágio, né? Ele é restrito a essa questão de dar aulas. Então, o que a gente vai discutir, como vocês já estão em estágio 3, vocês já sabem, já têm conhecimento disso, é uma perspectiva de estágio voltada a essa indissociabilidade, né? Entre pesquisa, ensino e extensão. E voltada ao tratamento da sala de aula enquanto campo de investigação, né? Enquanto palco de uma pesquisa para o professor, para o futuro professor. Então, a lei de indiretas e bases, ela ressalta que o estágio deve ocorrer de modo a atender às especificidades de suas atividades, bem como aos objetivos de atividade e etapas de modalidade de educação básica, fundamentados nos seguintes princípios. A presença da só informação básica que propicia o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais das competências do seu trabalho, a associação de teorias e práticas mediante os estágios de profissionados e capacitação de serviços, e o aproveitamento da formação em experiências anteriores em instituições de ensino e atividade. Então, a ideia, né, eu acho que agora a gente vai remontar um pouco o que foi discutido anteriormente, né? A ideia que eu estou trazendo é que se o estágio, ele formar competências para a educação, né? Para a execução, digamos assim, do trabalho de professor, não tem como a gente isentar uma perspectiva investigativa, de tomar a minha sala de aula como campo de investigação, porque é exonerente à própria prática do professor. Então, como em um estágio, o aluno acaba, posso dizer, tendo uma prévia, né, do que é a sala de aula, do que é ser professor, a gente não pode isentar ele dessa perspectiva. O estágio supervisionado permite a inserção do futuro professor em sala de aula. Infelizmente, a maioria dos alunos ainda concebe como apenas como a execução de práticas de ensino. Eu gosto particularmente dessa expressão, que o estágio supervisionado, ele permite a inserção do futuro professor na sala de aula. Porque quando se fala na inserção do futuro professor na sala de aula, eu entendo que não é somente o educando que está ali, né, o futuro professor, ele está ali para dar aulas. Mas é a inserção em um ambiente complexo, que é a sala de aula. Porque a sala de aula, ele é um ambiente complexo. A gente lidar com aluno, a gente lidar com N problemas que existem, com a questão da nossa relação com o saber. Então, o estágio supervisionado permite a inserção do futuro professor na sala de aula. Então, quando a gente fala na inserção, eu acho que a gente não pode ficar muito debilado nessa ideia de que essa inserção, ela refere somente à questão das práticas, à questão da aula, do ver um conteúdo, do planejar uma aula. É uma inserção nas complexas, na complexa rede de ações que existe na sala de aula. O estágio supervisionado, segundo Pimenta e Lima, pode e deve se constituir como um campo de conhecimento, que se produz na interação dos cursos de formação e do campo social, no qual se desenvolvem as práticas educativas. Esse campo social compreende as escolas de ensino fundamental e médio, envolvendo os sujeitos, e relações que ali estabelecem. Então, a nossa escola, na realidade, ela é um campo de investigação, né, um campo de conhecimento, em que o aluno, ele vai explorar, inicialmente, né, o momento, o primeiro momento de contato com a sala de aula, o estágio supervisionado, ele vai explorar esse ambiente. Então, é interessante, na perspectiva de Pimenta, que ele falou o seguinte também, também, deixa eu só grifar aqui, é a interação entre os cursos de formação e o campo social, né, o campo social é que a gente entende como as escolas, e que interação é essa? Então, quando a gente está na faculdade, né, nos três primeiros períodos, eu, três, não, quatro primeiros períodos, que a gente não tem a presença de estágio, a gente tem contato unicamente com os nossos, com conhecimentos científicos, conhecimentos de cunho pedagógico, a gente entende, no nosso caso, a matemática, a gente vê como ensinar a matemática, no entanto, a gente não tem essa experiência prática. Então, eu entendo que, quando se fala nessa questão da interação entre os cursos de formação, no caso, as licenciaturas e o campo social, é no sentido da gente entender a escola como um laboratório, né, como um campo investigativo, onde a gente vai tirar dali, extrair, né, informações relevantes para o trabalho docente. E a gente tem um movimento de retroalimentação, digamos assim. Eu saio da universidade com conhecimentos específicos e teóricos e vou para a escola. Então, eu vou analisar a escola, eu vou planejar minhas aulas à luz das minhas experiências, dos meus conhecimentos específicos e teóricos e teóricos na universidade. Em contrapartida, a escola, ela dá ao universitário, né, ao professor em formação, conhecimentos relativos ao cotidiano da prática da docente. Ele permite, aí, uma adequação de práticas, adequação de metodologias. Mente Lima, elas categorizam o estágio supervisionado por meio de três concepções. Então, são três concepções, né, que é mapeada, digamos assim, do estágio supervisionado. Então, a primeira concepção é a imitação. Então, é essa concepção, digamos assim, mais mecanicista, né, em que o estudante, ele entende o estágio, muitas vezes, praticam o estágio como observação e reprodução. Então, ele vai para a sala de aula e observa o professor da aula e ele reproduz aquilo, ele se apropria daquela metodologia, ele se apropria, muitas vezes, daquela cultura, né, do que é o ser, o que ele está analisando, e ele reproduz isso. Mas, aí, eu lanço a pergunta para vocês. Será que a sala de aula é uma receita de pôr? O que a gente consegue pegar as receitas, né, os ingredientes metodológicos, os ingredientes, os conteúdos, misturar tudo. Pronto, resolver o problema. Ou a sala de aula é um ambiente dinâmico. Então, veja, à medida que eu mudo, digamos assim, se eu mudar a minha sala de aula, o conteúdo, todas as relações que estão em volta, daquele professor, daquele aluno, eles acabam se modificando. Então, a sala de aula é um ambiente dinâmico. Então, eu acredito que essa concepção do estágio como imitação, ela não é uma perspectiva muito coerente quando a gente visa uma formação surda para o professor. Porque é importante ele observar, é importante ele ter, digamos assim, um arcabouço metodológico, ele perceber a lei comum, a própria postura do professor, mas a gente não pode ter isso algo como estanque. Ele precisou observar para, digamos assim, completar o repertório dele e formar a própria, sua própria identidade como professor. Mas o estágio não pode se limitar a observação e a reprodução. Porque a gente recae no que eu venho trazendo para vocês. E quando a gente está imerso, inserido num ambiente educacional, a gente inicia, digamos assim, um estágio, enquanto professor, a gente não pode se reter somente a essa questão de prática de ensino e sala de aula, de aula, propriamente dita. Então, as relações que envolvem o estágio, elas são muito mais complexas. Outra perspectiva, mais voltada para a questão técnica também, é a prática de instrumentalização técnica. Então, ela vê o estágio como um momento onde o aluno vai se armar, entre aspas, de conhecimentos técnicos, conhecimentos metodológicos para a sala de aula. Então, ele considera o aluno como algo estanque que vai ser alimentado com práticas, com práticas, com ideias de metodologia, somente isso. E a gente cai na grande questão, será que o ser professor, a formação do professor, reduz-se somente a essa questão de metodologia em você dominar um determinado conteúdo, em você dominar determinada técnica? em você dominar um determinado conteúdo. você dominar um determinado conteúdo. Obrigado.